. 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 Vai na área, vai na área. Senta aí, pô. Até que você vai passar de dor. Olívio, pra frente. Bernardo, na linha. Na linha também. Para, Emílio. Viu, meu irmão? Vai, Vilem. Vai, Lívio. Vai ganhar o jogo. O time tá dando muito chutão. É, aqui a gente tem que jogar mais de prazer. É, só isso ali. Caralho. Que bola. Olha aí, pra ver, tem isso dele. Não tem um craque, mas todo mundo esporraio, entendeu? É, ó. Usualmente nós se metemos nele. Não tem prazer. A boca é onde? A recebida é onde? Bora, filha. Não tem prazer, filha. Ei, Lestão. Ei, Lestão. Não, não tem prazer. 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 Aqui ó, aqui ó, aí ó Aqui ó, aqui 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 ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, here THAT É bola no canto lá, senhor juiz 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 Aplausos Aplausos